O governador Romeu Zema foi perguntado a respeito do inquérito da Polícia Federal que indiciou ao todo 39 policiais do BOPE, Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar e também da Polícia Rodoviária Federal, por crimes como homicídio qualificado, tortura e fraude processual que teriam sido cometidos na operação contra uma quadrilha de assaltantes de banco que resultou na morte de 26 pessoas em Varginha em outubro de 2021. Bem, o governador Romeu Zema disse ser favorável a qualquer tipo de investigação e que quem cometeu o erro seja responsabilizado. No entanto, ele ressaltou a quantidade e o poderio do armamento que foi encontrado com os criminosos que foram mortos, disse confiar na Polícia de Minas Gerais, e enaltecendo as forças de segurança aqui do Estado em relação a outros estados do Brasil. Mesmo com essa ocorrência, nós somos a menos letal, sou favorável a todo tipo de investigação e lembro que o que foi encontrado lá naquela propriedade não foi bíblia não, foi bomba, explosivo, armamento pesado, que seriam utilizados numa ação em que essas pessoas, inclusive, utilizam escudos humanos. Agora, tudo precisa ser esclarecido. Eu sou a favor de todo tipo de investigação. Se alguém cometeu algo errado, que seja responsabilizado. Mas eu confio na nossa polícia e a ordem que eu dou para a nossa polícia é para combater a criminalidade.